Oi, ei, você não tem que limpar e perfumar a casa, não? Neura, sente que delícia. Novo Veja Perfume Sensações. Uma tampinha traz limpeza Veja, perfuma e libera um mundo de sensações. Show, Neura. Faça uma limpeza Veja e veja mais sua vida com o novo Veja Perfume Sensações. Chegou o Tic Tac, Cereja e Maracujá. Diversão infiscante na ponta da língua. O que é que mudou tendo acesso a banda larga pra você? Chico mora em São Paulo, o Léo também. E a forma pra eu me comunicar com eles pela internet é mais rápido. Ah, isso aí veio pra matar a saudade. Consegui fazer com que a gente fique mais próximo de onde o nosso coração tá. Chegou Speed 1 Mega por R$ 29,80 no trio. Não é promoção, é preço. Apenas R$ 29,80. A família da Dona Raquel já está conectada. E a sua? Ligue 0800 12 15 20. Sua família conectada sempre. Telefônica. Não perca a última do ano com descontos incríveis. Queima de estoque. Feira da Gestante Bebê e Criança de 15 a 21 de novembro no Centro de Exposições Imigrantes. Condução gratuita próxima do Terminal Jabaquara. Feira da Gestante Bebê e Criança. Mais de nove milhões de espectadores já assistiram Tropa de Elite 2. Um grande fenômeno do cinema nacional. Venha fazer parte deste sucesso. Tropa de Elite 2. Hoje nos cinemas. Quando como corretamente, eu vejo a diferença. Agora vejo mesmo em meu gato. Novo Purina Cat Chow Vida Saudável. Deliciosos ingredientes 100% balanceados. Basta um olhar para saber que estou alimentando corretamente. Purina Cat Chow Vida Saudável. Veja a diferença. Você adora sentir o cheirinho de limpeza deixando o ar da sua casa leve e gostoso. Pena que ele acaba logo. Agora não mais. Chegou Eric Freshmatic. O spray automático que libera fragrâncias de forma contínua. Com ele, o cheirinho de limpeza fica sempre no ar. Todo mundo vai achar sua casa especial. Novo Eric Freshmatic. Agora pela metade do preço. Neste sábado. Tem a galera do Restart na nossa TVX. Amor você. Tem também Papo X com Werner Schumann. Dia livre com Giovanna Tominaga. E ainda, Andréa Teste e Gustavo Leão encaram as surpresas do quadro Famosos Anônimos. Neste sábado, nove e meia da manhã, TV Xuxa.